Maravilha, vocês gostiram desde já? Nossa, muito obrigado, bem. Seu abração, me parou pro minha vida, com seu jeitinho tão baseira, fez um pouco e me humilhava. Roda pela vida agora, me põe pra fora o que? Para a alegria, com pressa que amanheceu o dia pra se cantar. Roda pela vida agora, a gente atleta, se agita e segue no seu passo, nossa cabeça aposenta o amanhã. Deixando o vento da peste, a sombra que eu cheguei pra se cantar. Eu quero ouvir, naquela tarde de desculpí-lo, e eu peço o vento da peste. Deixando o vento da peste, a sombra que eu cheguei pra se cantar. Deixando o vento da peste, a sombra que eu cheguei pra se cantar. Deixando o vento da peste, a sombra que eu cheguei pra se cantar. Vem, naquela tarde de desculpí-lo, e eu peço o vento da peste, a sombra que eu cheguei pra se cantar. E o vento da peste, a sombra que eu cheguei pra se cantar. E o vento da peste, a sombra que eu cheguei pra se cantar. Obrigado.